E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy Ribbon, galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal E no vídeo de hoje, galera, é um vídeo muito especial porque finalmente lançou a atualização de Naruto Jedi Naruto Jedi, não sei como vocês falam, chegou a versão 3.8, tamo esperando essa versão, mano, faz mais de um mês E mano, tá muito top, muito top mesmo, eu tô sendo um dos primeiros youtubers a gravar Então, mano, lançou hoje, tô postando hoje, eu espero que vocês curtam o vídeo Então se vocês gostarem, já deixa seu like aí, que esse motivo eu tava trazendo mais e mais vídeos Se não for inscrito, se inscreve-se no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum conteúdo que a gente tá fazendo Tô em live agora no meu canal de live que tá aí na descrição e compartilho com seus amigos pra gente chegar, mano, aos 12 mil inscritos o mais rápido possível, morô? Então tá, vamos mostrar aqui pra vocês, galera Mano, chegou muita coisa nova que automaticamente você já vem com... não, esses daqui não, né? Não, mas eu vou mostrar, tá? Você já vem com esses itens aqui, menos o do outro Sussurki, tá? Você vem com esses itens aqui e galera, ó, primeiro eu vou colocar esse daqui que você usa pra treinar E olha que massa, galera, ó, eu troco o meu chakra que eu vou batendo, ó Eu vou trocando o meu chakra por TP, tá ligado? Eu sei que é isso, não tá funcionando por quê, eu não tô entendendo Mas eu sei que eu troco o meu chakra por isso daqui E aqui eu pego meus spins Tá, eu não sei porque não tá vindo, galera, mas... Ah, tá, pode crer Ó, spins Pode crer, galera E olha que top, ó Aqui com spins eu compro algumas coisas, ó Vamos ver se eu tenho... Ah, olha, que top, galera Eu compro chakra com TP, galera Caraca, muito top, mano Ó, poderosa ferramenta Que minera em ultra-raio de três blocos Um render de TP, ô louco Isso aqui, ó, jutsus Outfit Caraca, spin, vamos ver Se eu clicar shift Ah, não tenho Hum, jutsus Ó, vem a bancada do Jed, pode crer Vamos ver Outfit Vem outra bancada do Jed Tá, e eu tenho que conseguir... Pode crer, então eu tenho que conseguir spin, galera Caraca, que top, mano Hum, preciso de TP, galera E pra mim conseguir o TP Eu acho que é isso daqui, mano TP por hit, né Eu não sei o porquê não tá vindo o meu TP, mano Será que eu tenho que tá... Eu não sei o que eu tenho que fazer, galera Mas daqui era pra... Ah! É com o botão direito, galera Ó, você perde o chakra Mas você ganha TP Com o botão direito, mano Caraca, que top, véi Vamos ver o que eu faço daqui Como eu não tenho TP Acho que é 100 TP pra mim conseguir o meu level Lembra que antes minhas luck block? Então, agora não tá vindo a luck block Eu acho que então É com o meu TP que eu compro o meu modo Vamos ver se é assim mesmo, ó Calma aí Vamos lá voltar Vamos voltar Aqui, primeira opção Comprei algum modo O que que veio? Ah, o que que é isso? Pode crer, areia de ferro, galera Ó É areia de ferro Ah, então é com o TP que eu compro, galera Pode crer, mano Então se eu ficar fazendo isso daqui, galera Eu vou ganhando muito TP E com esses TP que eu vou ganhando, tropa Eu consigo comprar o meu modo Vamos ver se eu consigo vir um Sharingan Caraca, não sabia, velho Muito top mesmo, mano Aí, ó Crazy ensinamentos, galera Já tamo aprendendo e jogando com vocês, velho Caraca, que top, mano Vamos ver então O que que eu comprei Eu não sei o que eu comprei, não Mas é isso Então, olha aqui Tem um negócio de Tsutsuki que serve Ô, louco, ó Vamos ver O que que aconteceu? Eu virei um Tsutsuki Nossa, daqui é de Boruto, galera Dos deuses Tá prelo Tá tão avançada assim a Jedi, mano Mano, não sabia Não sabia disso Caraca, que top, galera Que top Também tem essa com Nike vinho, ó Tá meio bugado por conta da versão Mas é isso Caraca, que top, galera Agora eu vou tá mostrando aqui esses blocos que eu separei Que são os modos Tem alguns modos aqui que eu vou tá mostrando aqui pra vocês bem rapidinho, tá Pro vídeo não ficar muito longo Porque normalmente vídeo de Naruto é bem longo, galera Aqui tem o Byakugan normal O barulho O Byakugan selado E esse aqui é o Byakugan ativado E esse aqui é o Byakugan dos outros Tsutsuki O Byakugan dourado Caraca, o Byakugan dourado é muito forte Esse aqui é o Jogun Tá, o Jogun Aqui, ó O Jogun vira Tensengan Pronto E depois vira Tensengan nível 2 Não, o Jogun não vira Tensengan, não O Jogun vira Karma Pode crer, você tem Tensengan Então vai, ó Karma do Boruto level 1 Bem top E o Karma do Boruto level 2 Que vem com chifrinho, né É isso aí, galera O Boruto virou corno, mano Então pode crer Tá, vamos tá mostrando aqui outras coisas Tá, esse aqui Ó, o modo do Hashirama Tropa, o modo do Hashirama Deixa eu tirar esse bagulho da minha mão Ah, esse aqui é o hiper veloz Que é do Haikage Que eu já mostro pra vocês Esse também é do Hashirama Do dragão Esse aqui é o Ketsurigam Esse aqui é o modo dos sapos Ô, louco Ó o barulho Mano, o barulho da Jedi é muito legal Vou até aumentar, ó Nossa, o barulho da Jedi é muito legal, galera Tá, esse aqui é o modo do Haikage Que eu falei que você fica rapidão Então você vem com esse daqui E se liga Agora eu vou ficar virando outro Tsutsuki, galera Porque sem querer eu escolhi aquele negócio lá, mano Então eu fico virando outro Tsutsuki Sai daqui, véi Tá, infelizmente eu fico virando outro Tsutsuki Tá, esse aqui é o modo das cobras Sábio das cobras Vamos pegar aqui Esse aqui é o sábio das lesmas Não, esse é da cobra Tava com o das lesmas, né Esse é da cobra Ah, a cobra fica se mexendo ali Caraca Tá, areia de ferro nível 1 Areia de ferro nível 2 Tá, preula Areia de ferro Cadê a nível Não, essa é nível 3, tá Essa daqui é nível 2 Essa daqui é nível 4 Nossa senhora, olha isso E essa daqui é as asas da Conan Beleza, rapaziada Vou estar mostrando outro baú que eu separei aqui pra vocês É o baú do Tsutsuki, galera Nossa, esse baú aqui é o top, galera É o top, é a minha praia É o que eu gosto Primeiramente você tem o Sharingan nível 1 Se você clicar aqui Aí tem o Magenkyou do Itachi O Magenkyou do Kakashi Barro Bito Ó o Kamui, ó o Kamui Kamui Agora eu vou pra dimensão do Kamui Se liga, que top a dimensão do Kamui Tô entrando pro Kamui Pronto, tô no Kamui Tá carregando ainda Carregou Nossa, galera O Kamui é muito da hora Porque, mano, olha isso Tem várias referências, galera Várias easter eggs Olha aqui O Guru Guru Do Voicemaker, galera Tá prelo O Guru Guru Tá, tem a barraca do Jed Tá, tem aqui o negócio Ó Pode crer Várias referências mesmo Eu não sei o que que é isso Ah, pra invocar alguma biju Qual biju será? Ah, invoquei o Kokuo Pode crer, galera Invoquei o Kokuo Então é isso, mano Sai daí, Kokuo Só pra mim colocar Tá, não vou colocar o bloco, não Tá, o que que é isso? Lojinha do Kamui Ah, lojinha de Kamui, galera Ó, que top, mano Caraca, mano Tá, aqui tem descendo O que que tem isso? Tá, roupinha aqui do Ridan Tem aqui outro negócio Negócio de treino Pode crer Aqui, ó Outro negócio do Voicemaker Muito top, galera Outro negócio do Voicemaker Vamos ver Mano, tem muita referência, galera Mano, tem muita referência aqui, véi Caraca, muito top, mano Eu acho que provavelmente Eu vou tá deixando passar alguma Aqui, ó Tá Descendo Mano, que top, galera Eu não sei o que que mais tem aqui no Kamui, véi Ô, muito da hora, mano Muito da hora aqui o Kamui, galera Isso é louco Gostei demais Como eu faço pra voltar agora pro mundo real? Não faço ideia Como eu faço pra voltar pro mundo real Acho que eu tenho que clicar no Kamui de novo Ah, pode crer Clicando no Kamui Vamos lá Ó o barulhinho Ah, aparece o final de Minecraft Aparece Naruto Jedi Pode crer, mano Vamos pular aqui, ó Pular Infelizmente Jedi Caraca, mano Jedi tá de parabéns, mano Ô, louco Aqui, ó O Sharingan do Madara Sharingan do Sasuke Sharingan do Shisui Vamos tá pegando aqui Hinegan Hine Sharingan Calma aí Ó, esse aqui é o Hinegan Louco, ó Tá Shubaku tem isso aí, não vou usar Esse aqui é o Hinegan Supremo Que é o do Sasuke Esse é o Hine Sharingan Caraca, tá bonito, hein O Hine Sharingan Tá muito bonito, galera Meu Deus do céu Esse daqui é o modo Jube Ah, virei o Obito Olha o modo Jube, galera Caraca, que massa, mano Não sabia disso, galera Não sabia disso Tá, vamos tá mostrando aqui É minha arma, mas eu não vou mostrar agora Primeiramente eu vou tá mostrando todos os Susanoo, galera Bem rapidinho mesmo Pra vocês, pro vídeo não ficar longo Tá, esse daqui é o Susanoo do Itachi, galera Um, dois, três Ô, louco, ó O Gif Quatro Tá, acho que eu buguei, tá Buguei, é Infelizmente eu buguei Fui tão rápido que eu acabei bugando, galera Perdão aí Tá, esse daqui então É o do Esse é o do Kakashi nível 1 Tá, esse é o do Madara Cadê o do Kakashi nível 2 Tá, não peguei o do Kakashi nível 2 Tá bom Esse é o do Kakashi nível 3 E esse daqui é o do Kakashi Perfeito Esse é o do Madara nível 1 Esse é o do Madara nível 2 Cadê o Madara Aqui, ó Calma aí Madara nível 3 Madara Perfeito Beleza Vamos tá mostrando agora o do Sasuke Tá, esse daqui é o do Sasuke nível 1 Calma aí Esse daqui é o do Sasuke Calma aí Deixa eu jogar fora essa espada Que o Susanoo do Osso perfeito vem com a espada Do Sasuke nível 2 Esse é o do Sasuke nível 3 Esse é o do Sasuke perfeito E vem com a espada do Sasuke, galera Ô, louco, olha Nossa, não sabia a tropa Caraca, que top, mano Ô, louco, mano Olha, aqui você vem com essa espada bem da hora Bem massa mesmo Não sei porque eu tô com isso O que que é isso? Kamui Shuriken Ah, Kamui Shuriken também é do... Pode crer, mano Pode crer, pode crer Bem legal, galera Bem legal mesmo, mano Esse é o baú das armas, galera Vou tá mostrando todas as armas aqui pra vocês, mano Essas armas aqui são top, galera Primeiramente você vem com isso daqui, galera Que é o... O Nonuboku Ah, Nonuboku, galera Esse daqui é a... Não vou falar os nomes porque eu não sei Mas é do Zabuza Essa daqui é a Samehara Tá meio bugada Essa daqui é a do Jedi A do Jedi é top, galera Essa daqui também é do Jedi, ó Jedi Essa daqui é a Gambai Essa daqui... Acho que é a Katana Ah, pode crer A Katana com salada amassou a placa Tá, essa daqui é a do terceiro Hokage Essa é a Samehara selada Não, não é selada, né Mas enrolada Vamos falar assim Vamos tá mostrando aqui tudo Opa Beleza Essa daqui é a Dorotimaru Não faz nada Tá, essa daqui Qual é o nome dessa? Não sei, mas ela é da hora Essa é a Kunai Essa também é outra De Zotsutsuki Essa é outra de Zotsutsuki Ô, louco! Isso daqui já é de Boruto, galera Top, mano Fica mudando de forma, meu machado, ó Nossa, massa, mano Eu ia falar que é do Inchiki Mas eu não sei se é do Inchiki, mano Caraca, fica mudando de forma Essa daqui É a do Hidan Acho que é a mais bonita, galera Mano, muito top Muito top E eu vou pegar a Dominato, né Sem querer esquecer a Dominato Tô no Criativo Eu acho que eu consigo pegar a Dominato, galera Aqui, ó Galera, essa é a Dominato Olha que da hora Hiraishin Tá, eu realmente não soube usar Tá Fiquei... Ah, agora foi Hiraishin Top, galera Tem que estar mirando em alguma coisa Ó, ó, ó Sumi não Foi Bem top, galera Bem top Tá, agora eu vou estar mostrando outro baú Galera, o baú que eu vou estar mostrando agora São das Biju, mano Então Vai ser um pouco mais demorado essa parte Mas se você está assistindo aqui Já deixa seu like aí, beleza? E eu vou estar mostrando todos da Biju, mano Da Biju é meio embaçadinho de mostrar Tá, eu vou deixar esses dois por último Não, deixar o Barion por último Tá, esse aqui é o manto do Shukaku Ah, pode crer Da Matatabi Isobu Son Goku Saiken Kokuo É... Choumei Giuki E Kurama Da Kurama Com toda certeza é o mais bonito Vou estar mostrando agora o modo 2 Vai tudo fora de ordem mesmo Tá, o modo 2 aqui Da Matatabi Do Isobu Do Son Goku Do Saiken Ó Do Kokuo Nice Esse do Giuki E da Kurama E esse daqui é o do Choumen Tá, e o modo 3 só a Kurama tem, galera Esse daqui é o modo 3, beleza? Agora eu vou estar mostrando aqui os mantos, galera Os mantos Pronto Esse daqui é o manto do Shukaku Esse daqui é o manto do Matatabi Esse daqui é o manto do Isobu Esse daqui é o manto do Son Goku Esse daqui é o manto do Saiken Esse daqui é o manto do Choumen Esse é o manto do Kokuo Giuki E Kurama, galera Agora é a parte mais da hora O MK2, galera O MK2 é muito massa Porque se liga, ó MK2 Eu venho com uma espada Que você solta a bicho Ah, tem que ter Tem que ter chutes ali, ó Tem que juntar ali Ficar no Shift Juntar 80 de Chakra, galera Ó, juntando 80 de Chakra Eu seguro o botão direito E toma Bijo Dama E dá esse danão, tá ligado? Tipo, dá um dano absurdo Tá, agora vamos estar mostrando O louco Ó do Matatabi Matatabi é uma garra, galera Então, como vocês podem ver O chato é ficar carregando o Chakra Mas, ó Bijo Dama Tá, agora eu vou estar mostrando aqui O do Isobu Tá, todos tem esse Bijo Dama Então eu não vou usar O louco Esse daqui Top Esse daqui é o do Son Goku Nossa, uma espadona massa Do Kokô Meu Deus, mano É uma lança massa também Bem da hora Bem da hora mesmo Esse daqui é o do Saiken O do Saiken Eu acho que é uma espada Vou chamar de espada Esse daqui Top É do Chomen Vou chamar de varinha mágica Do Chomen Porque eu não faço a mínima ideia do que seja Nossa, o Chomen é bonito Tá, esse daqui é o Gilky O do Gilky eu vou chamar de Marreta Olha, a marreta do Gilky E esse daqui é o da Kurama E o da Kurama Eu acho que é uma lança, galera Então é uma lança bem top Caraca, muito da hora, galera Muito da hora E toma Bijo Dama da Kurama, galera Caraca, muito massa, velho Tá muito da hora essa ano, galera Tá muito massa Essa Jedi tá de parabéns Tá, não quero voar Ah, porque eu tô com manta e dá pra voar, né Pode crer Tá, eu vou tá separando Ah, olha aqui, galera Esqueci de mostrar o Susanoo do Jedi, galera Ó, esse é o Susanoo do Jedi, mano Jedi Tá, eu vou tá mostrando agora aqui O modo Byron, galera Ó o modo Byron do Naruto Eu acho que esse provavelmente É o modo mais forte do jogo Eu tô entrando aqui no Game Mode 0 Pra tá mostrando Pronto, esse é um modo muito apelão Que é o modo Byron, galera Bem top Bem da hora mesmo Tá, o que que eu já mostro? Galera, esses daqui são os Jutsus Que eu vou tá mostrando aqui pra vocês Se eu souber usar os Jutsus Tá, esse daqui é qual? Esse é o Shira Tensei Então provavelmente vai explodir muita coisa Vou pra longe Tá, Shira Tensei não explodiu foi nada Acho que eu tenho que ter Ah, tem que ter 80 de Jutsus, mano Óbvio que não vai explodir nada, Giovanni Seu animal Meu Deus, eu tô com medo do vídeo sair gigante, galera Meu Deus, tá Shira Tensei Tá prela Explodir foi tudo, mano Com Shira Tensei, mano Tá prela, mano Nossa, nem eu imaginava, galera Tá, esse é o Jutsu de substituição Precisa ter 30 Caraca, que coisa chato, mano Tá, substituição e Tum Ah, troquei de lugar Mas eu fico um pouco invisível, galera Pode crer Ah, eu fico um tempo invisível Pode crer Tá, esse daqui é o Genjutsu Vamos ver Ah, pode crer Fica tudo escuro Tá, nem Jutsu médico É quando eu tiver com pouca vida Ah, pode crer Eu me curo Tá, esse daqui É o... Ah, eu vou puxar os itens pra mim, tá Ó, se liga Tem que ter 80 Esse parro 80 Mas vamos carregando aqui tudo Puxei tudo Falei Tá, puxei todos os itens pra mim Usou 8 trigamas, galera Vamos estar usando 8 trigamas Ô, louco, ó Tá, o modo madeira do Hashirama Ó, eu invoquei um bagulho em cima de mim Da hora Esse barulho também tá bem legal Mas aqui é o punho Não sei como se usa Acho que eu fico com força Sei lá O que que eu ganho nesse punho aqui Mas deve ser um punho feroz É isso aí Vou usar o Jutsu Sexy agora, galera Jutsu Sexy Caraca, deixa eu só dar um barra time Tá, vamos usar o Jutsu Sexy Acho que não funciona o Jutsu Sexy, galera Normalmente deve estar bugado É, o Jutsu Sexy não funciona Infelizmente, né, galera Galera, essas daqui são as roupas aqui do Jedi, tá ligado? Essas daqui são as roupas, como você pode estar vendo Eu vou estar mostrando algumas pra vocês Ó, vou estar mostrando só a bandana da folha, tá ligado? Porque as bandanas é bandana, né? Então não tem o que mostrar Vou estar mostrando só o manto do Hokage Vou pegar esse manto de Hokage Da Katsuki Sexy de Amanja Esse do Sasuke é novo Então vou estar mostrando Vou pegar o da Katsuki Da Katsuki branca Do Naruto Do Obito E esse daqui Ó, o do Jedi é novo Do Jedi é novo Do Jedi é novo E é isso, galera Tá, vamos estar mostrando primeiramente Esse daqui é um negócio do Hokage Esse daqui também do Hokage Esse daqui é uma bandana Só que não vai pegar Porque eu estou com o negócio do Hokage Mas quando eu pego Pronto, uma bandana Beleza? Agora eu vou jogar fora aqui esse manto E vou estar colocando um manto do Sasuke Nice Um mantinho do Sasuke Porque eu sou lindo Tá, agora eu vou estar mostrando aqui A Katsuki O HD é o Jedi Não tenho o que esperar menos Tá, HDzinha Roupa branca Tá, esse daqui é do Naruto clássico Bem bonito O HD também A máscara do Obito Vou ter que tirar isso daqui E usar a máscara do Obito Bem top Esse negócio do Otsutsuki Tá, eu vou estar mostrando aqui Esse manto aqui Eu quero mostrar, galera Tá, eu vou estar mostrando Esse manto aqui Ah, é um modo, galera É um modo Deixa eu estar tirando A máscara do Obito, galera É um modo Caraca, eu não sabia que era um modo Então tem o modo Jedi agora Então o Jedi virou o brabo dos brabos, galera Tá O que eu vou estar mostrando aqui pra vocês Agora são os Spaws Galera, os Spaws eu vou mostrar bem rapidão mesmo Tá ligado Porque senão vai ficar muita coisa pro vídeo Então vamos lá Esse daqui É o Matatabi Esse daqui é a Choumen Esse daqui é o Otsutsuki Nossa, tá muito grande Tá isso Esse daqui é o Son Goku Não, o Son Goku é o Isobu Kokuo Esse daqui é o Ryuga É o Bancada Essa é a Kurama Tá, vamos estar fazendo aqui bem rápido, galera Pra não enrolar mais o vídeo Calma aí Tá, esse daqui é qual? Esse daqui é a Tentei Que troca Esse daqui é o Gilki Tá, esse daqui é o Uchiha Tá, é o tio do Ramen O Shukaku Nossa, o Jubi tá lindo, hein O Jubi O Hashirama O Son Goku Finalmente A Saiken A Saiken ainda tá bem baixinho Pô, Jedi Você tem que aumentar o tamanho da Saiken, né, mano E aqui tem outro ninja Que é o Renegado Mas enfim Galerinha Essa finalmente foi A Naruto Jedi 3.8 Você estava pedindo muito Foi lançada Desculpa o tamanho do vídeo Eu sei que ficou um pouco longo Peço perdão Mas o download tá aqui na descrição Junto com o canal do Criador Passa lá Se você assistiu até agora, mano Comenta Jubi Jubi um olho Jubi um olho Sei lá Coloca um monstro de um olho só Mentira Sei lá o que vocês comentam Nem sei Mas é isso mesmo Quem quiser falar comigo Se você está aparecendo aí na tela Se inscreve no canal Pra mim tá fazendo mais e mais vídeos como esse Ativa o sininho Pra você não perder as próximas Adol E deixa o seu like Que isso o motivo Eu tá trazendo mais e mais vídeos Então muito obrigado Que você assistiu até agora Valeu, falou E tchau Fui Até o próximo vídeo Rar, rar E tchau 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 E tchau